LC Divulga Music Nem drive top Ele se abandonou Olha a furada em que você se meteu E seu perfeito com amor E seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas malidades ele fez de feito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo pra gente se ver Vista seu melhor abraço Seu melhor sorriso, aquele que arranca o meu Deixa seu lindão em casa Traz seu coração quebrado que eu falo no meu Vista seu melhor abraço E você espera Esqueça seu melhor boca Você nem vai precisar dela Bora, doutor Nenis Lunes, advogacinho Bora, Paulo Sêndre Manda pra cima, negão Bora, Thiago Aquino Bora, Felipe Mix O menino dos P.A. Bora, Rafinha C.D. Manda sua divulgação Esse morado é nova Bem, drive, top Quem me te abandonou Olha a furada em que você se meteu Pensou bem perdido no amor Mas seu amor sou eu Reclamava do seu jeito Das suas qualidades ele vê defeito Mas pra mim você é linda Tá tudo perfeito Olha, não tô querendo aumentar sua autoestima Faz só um teste, tenta ser minha menina Em um minuto eu faço o que ele não fez Em uma vida com você Então se arruma logo Pra gente se ver Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso Aquele que arranca o meu Deixa seu lindão em casa Traz seu coração quebrado Que eu colo no meu Vista seu melhor abraço E seu melhor sorriso A noite não se espera Esqueça seu ovelho a roupa Você nem vai precisar dela A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Você sabe bem quando eu estou carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende Mesmo quando eu passo os dias sem te ver Seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, pois se é um caso, se é um fica Só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém, eu só quero você Você me quer também, ninguém vai entender Porque nós dois temos tudo a ver E a gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo que faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Você sabe bem quando eu estou carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende Mesmo quando eu passo os dias sem te ver Seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor, pois se é um caso, se é um fica Só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também, ninguém vai entender Porque nós dois temos tudo a ver E a gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado A gente se encontra e o amor pega fogo A gente se ama e depois Ama de novo Sem vergonha, descarado É o nosso jeito safado Vem, drive, top Repertório novo ainda do Chardon, menino Bora, Martins, CD, Maral de Forte Barra dos Estourados Jota, Jota, Mendes, Aventos Bora, meu querido Andrazinho Sabe o som É mesmo, meu querido Por enquanto Vamos descer a tudo Do jeito que tá A gente se encontra Pra depois se amar Ainda não posso ser teu Por inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do muro O tempo é quem vai dizer Nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Vem, drive, top Arroça aí, menino Bora, Martins, CD, Maral de Forte Parezinho, menino black Golfo do Morinha Parezinho, pai e filho Golfo, predador Bora, meu parceiro Léo de Crateus Jéssica, Espetinho, Gril Bora, Cosme, Santos Eu não tô afim De um relacionamento sério Eu já estou vindo Estou bem complicado Esse lance de amador Enquanto eu não quero Eu sei que meu coração está tão Mas eu quero, menino Mas isso não quer dizer Que a gente não fique Tão amada No fim de semana Depois de uns beijos Que dá-se A gente se entrega E se acabe na cama É porque quando Alguém quebra a cara No amor Fica tão assustado Quando Feito um animal ferido Com medo Por isso Tente me entender Não é que eu não queira você Só estou usando o tempo Que é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda, menina Por enquanto Vamos deixar tudo Do jeito que vem A gente se encontra A deficiência Ainda não passa o setembro inteiro Por enquanto Vamos ficar quieto Em cima do muro Compreta quem vai dizer É nosso futuro E vai ser pra sempre Eu sou passageiro É porque quando Alguém quebra a cara O amor Fica tão assustado Quando Feito um animal ferido Com medo Por isso Tente me entender Não é que eu não queira você Só estou dando o tempo Que é pra não errar outra vez Eu não queira você Eu não quero outra pessoa Pra fazer o que ela me fez Entenda Por enquanto Bota do que ela me fez Mas eu não queira você A minha vontade Tudo É que eu não queira você A minha vontade Que eu não queira você Despertando o tocô, cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher Que os meus desejos de cor sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar Quem de tarde é pior Ao se pôr do sol, ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando e a saudade apertando E eu sozinho me sequer Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as razões de amor Que eu vivi com você Ah, se essa calma não desce Se o espelho mostrasse Você ali Pra eu conseguir dormir Despertando o tocô, cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher Que os meus desejos de cor sabia Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar Quem de tarde é pior Ao se pôr do sol, ela me esperava Com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando e a saudade apertando E eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as razões de amor Que eu vivi com você Ah, se essa calma não desce Se o espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essa calma não desce Se o espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Puxa o fole, menino! Paradinha, paizinho! Vem, drive, top! Golf, predador, golf, boca a boca! Bora, Jéssica, espetinho, grilo! Pizzaria, pastelaria, rei dos reis! Bora, Cosme, santo, meu querido! Amorim, representações, meu maranhão! Tô me chegando! Uh! Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Uh! Pay drive, top! Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Vamos lá, menino! E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera E o amor que vem pra somar E o amor que vem pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar E o fim nem precisa rimar E o nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar Olá, olá! Você é Luano Xadói! E o Farramini Rossi Legal! Bora Wagner da MPC Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Bota pra cima mais ou menos assim E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Se o amor que vinha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar Que o nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu No fim nem precisa rimar O laia Puxou pra livre Vem drive, top Compia pra acabado Bora Regi, vão, cabelereiro Bora Simone, bora Lula Bora Camilinha, Júnior Pereira, Ronaldo Calvão Marcelo, completica Bota pra cima, menino Com o homem de roça Com o anunciador E alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso, só dá de sair Ententei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso, só dá de sair Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje só Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou com dor Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso, só dá de sair Tentei demais e você não deixou Virou o jogo e me mandou sumir Trocou o ser pelo duvidoso Coração teimoso, só dá de sair Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou o tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora Vem, drive, top Comprim, apagaboto João Filho FM Nova, apagaboto Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão E não quero discussão Vai! Bebi, se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Eu curti Se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você deixar de falar A gente tá pra cima, negão Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quer brigar Pode se estressar Que eu não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui... Grava aí, Regis! Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão, menino! Bebi, se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curte Se duvidar Eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você deixar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô numa relação Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quer brigar Pode se estressar Que eu não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão, meninos! Bora, meu querido, que eu tô rindo, D! Tamo junto, Miguel! Em Drive Top A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rola um ADR De uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem era nem beira É que eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim Eu não vivo sem você Você não vive sem mim Me conheceu, cachorro Se apaixonou É que eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama Eu sou o vagabundo Bota pra cima, menino Lula do chá, doutora Bora, Cicero Lima, meu querido É rico Bora, doidinho de Moçoró Marcelo, vou praticar Vem Drive Top A gente briga A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo tapa na cara Eu que apanho ela chora Sempre rola um ADR De uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem era nem beira É que eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu, cachorro Se apaixonou por mim assim É que eu não vivo sem você Você não Grava aí, recedei Bota pra cima, negão! É que eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu apronto, ela perdoa Pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vaga É que eu apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Apronto, ela perdoa Eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Tipoca, menino, forra dos estourados Boa luxada, outra na área, Jota, Jota Jota, Jota, Ventes, é, Ventes, bota pra cima, é legal Vai, minha mano Vem, drive, dog Para, resta, né? Respira, vai, vinha, vinha Bota pra cima, é legal É, vem, eu sou da Mestre da Luz, caço forte Mister Catra, é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo, tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha, ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Mister Catra, é como eu tô sendo conhecido Em cada esquina que eu passo, tenho logo uns três filhos Já tô sem dinheiro pra pagar essa pensão Mas não gosto de camisinha, ela aperta o garotão Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe Eu não faço amor, só gera o CPF Uns fala que eu sou maluco, outros diz que eu sou o chefe E aí Legenda por Sônia Ruberti